A gente continua falando de trânsito, né? Lembrando que o feriadão nem começou ainda, né? E a expectativa é de que muita gente pegue a estrada nesse final de semana. Será o primeiro grande feriadão aí, sem restrições. E vamos ver então como está a situação nas saídas aqui de Maceió por conta do feriado. Então vamos ao vivo com o Neto Mota, que está na L101, para mostrar como é que está essa movimentação. Vamos ao vivo com o Neto. Neto, por enquanto está tudo tranquilo. Tem gente que trabalha ainda amanhã, né? Nós, por exemplo. Mas tem muita gente que já está no feriadão, não é isso, Neto Mota? Olha, amor, a movimentação aqui na L101 Sul até agora é considerada tranquila, até mesmo pelo horário de pico. Mas a Operação Páscoa do Batalhão de Polícia Rodoviária começou ontem, lá no Agreste de Alagoas, no município de Arapiraca. Os policiais fizeram então essa conscientização, junto com os motoristas, sobre a importância de obedecer aí o Código de Trânsito Brasileiro, principalmente, como você falou aí, diante de um feriadão com tantas flexibilizações e, digamos assim, a população um pouco mais livre em relação aos decretos que foram publicados. Eu estou aqui ao lado do João Paulo Tenório, que é segundo tenente do Batalhão de Polícia Rodoviária, e vai nos explicar melhor. Tenente, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Conta pra gente quantos acidentes foram registrados na madrugada de ontem pra hoje, quais foram as circunstâncias desses acidentes? Boa noite, Neto. De ontem pra hoje, o Batalhão de Polícia Rodoviária registra cerca de cinco sinistros de trânsito, acidentes de trânsito por todo o Estado, com um deles com uma vítima fatal, uma colisão entre um carro e uma moto, onde o condutor da moto veio a óbito, isso lá em Coité do Noia. E o Batalhão de Polícia Rodoviária, ele intensifica nessa fiscalização de trânsito, nesse período de feriado prolongado, que começamos, na verdade, desde ontem, como você bem frisou, lá na cidade de Arapiraca, e isso se estende pra todo o Estado, nos nossos postos rodoviários, a fiscalização, o ensinamento por parte dos policiais militares, na conscientização dos condutores, nas obrigações de conduzirem os seus veículos de forma segura, pra que não venham a acontecer nenhum tipo de acidente nesses deslocamentos aí, que a gente sabe que é comum de ter nesse período de feriado. Tenente, são mais ou menos quatro dias de grandes movimentações nas rodovias, mas tem algum em específico que vocês esperam um maior fluxo? Positivo. Como você bem frisou, são quatro dias de feriado prolongado aí, e basicamente hoje, né, como sendo o primeiro dia, né, o pessoal tem já essa válvula de escape aí no final do expediente, e também no último dia, né, que é quando os motoristas, eles retornam aí para as suas residências. E tem esse trabalho conjunto com a Lei Seca também, com os outros órgãos na conscientização? Sim, o Batalhão de Polícia Rodoviária, ele trabalha em conjunto, sim, com o pessoal da Lei Seca, né, intensificando. O Batalhão de Polícia Rodoviária, ele faz operações de Lei Seca, né, Então, todas as guarnições aí que estão espalhadas por todo o Estado vão fazer essas operações, né, em Arapiraca, em Maragogi, em Coruripe, aqui na zona metropolitana de Maceió. E a intenção é que a gente consiga, né, inibir um pouco esse tipo de infração, né, desse crime de trânsito, onde os condutores ainda insistem em fazer o uso de bebida alcoólica ao volante, né. Então, são orientações que o Batalhão de Polícia Rodoviária faz aí aos condutores, né, que ao se dirigirem aí para as suas casas de veraneio, façam a vistoria dos seus veículos aí, né, aquela vistoria normal, verifica se o estepe está em condições, se os pneus estão em condições, para que não tenham nenhum tipo de problema durante o seu percurso, né, se o condutor, ele descansou, se ele procura descansar para fazer uma viagem bem tranquila, se tiver trafegando com crianças, observar o uso da cadeirinha, observar o uso do cinto de segurança, para que esse tipo de situações, esses acidentes, eles não ocorram, tá certo? Tenente, antes da gente encerrar, eu vou voltar a falar da movimentação, porque antes da gente entrar aqui ao vivo, o senhor que me explicou que o trânsito até agora, nesse horário, está considerado normal. A tendência com o passar das horas é que esse trânsito fique um pouco mais intenso, ou amanhã de manhã, ainda sobre todo mundo que está viajando, esse trânsito deve ficar intenso de fato? A gente acredita que pelo horário, né, a movimentação é uma movimentação considerada normal, mas essa normalidade, ela vai perdurar até a madrugada, né, e quando ela, e quando chegar na madrugada, a gente vai perceber que o fluxo, ele se torna anormal para o dia a dia, mas aí tendo em vista que como é um dia de feriado, isso se torna normal. Muito obrigado pelas informações, Edson Moura, eu volto para você. Pois é, Neto Motto, e aí a gente reforça aqueles cuidados e aquelas orientações, e sempre, como bem falou o nosso entrevistado aí, de ter o cuidado redobrado, não é porque é um feriadão, né, que a gente pode deixar de lado o cuidado, em especial se você vai viajar com criança, né, utilizar a cadeirinha, o cinto de segurança, redobrar a atenção, porque a gente sabe, né, como a gente acabou de ver aqui, às vezes você pode estar completamente certo, mas uma outra situação na estrada pode te envolver num acidente, às vezes num acidente fatal. Se você estiver utilizando todos os equipamentos de segurança, é claro que isso deixa uma, pelo menos, quem está dentro do carro, na verdade, os ocupantes do carro, de forma mais segura. Haverá fiscalização, então, a partir de hoje, então, quem for pegar a estrada tem que redobrar a atenção, não é isso, Neto? Isso mesmo, esse monitoramento do BPRV nas rodovias estaduais deve acontecer pelo menos até a próxima segunda-feira, né, Tenente? Domingo, segunda... Positivo, a fiscalização, ela vai ocorrer durante todos os dias de feriado e a previsão para se encerrar é da segunda para terça-feira. Edson Moura. Perfeito, Neto, e a gente vê ainda um movimento grande agora, né, exatamente no sentido do Marechal Deodoro, você já está, na verdade, em Marechal, aí o polo, a entrada do polo aí, onde fica a polícia, já é a parte de Marechal Deodoro, passou da ponte, já é Marechal, e a gente tem, por exemplo, um trânsito tranquilo agora, não tem congestionamento para chegar aí, foi tranquilo, Neto? Tranquilo, tranquilo. Perfeito, aí o trânsito talvez piore um pouquinho amanhã de manhã, né, muita gente vai de madrugada, enfim, mas é redobrar a atenção para ir com segurança. Ir e voltar. Obrigado, Neto, agradeço também ao Tenente pela participação ao vivo aqui no Cidade Alerta Alagoas. Lembrando que é o primeiro feriado, assim, que as restrições estão diminuídas, né, diminuíram, na verdade, né, a utilização de máscara, né, a questão de limitação de quantidade de pessoas em alguns ambientes, mas vamos com calma, né, com cuidado, porque é apenas o primeiro desses feriadões. Aí, semana que vem, inclusive, tem outro feriadão, né, de Tiradentes, mas vamos com calma, com responsabilidade, para a gente estar, está todo mundo bem na volta do feriado, né?